A comitiva presidencial já se posicionou, grandes forças de segurança, aqui se apresentam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, além disso também o BP Choque, a equipe do BOPE, da Polícia Militar também. Um grande esquema de segurança foi montado aqui no aeroporto de Ser Rosado para garantir a chegada com segurança do presidente Jair Bolsonaro e também a saída do mesmo aqui do aeroporto para a cidade de Russas no estado cearense. De acordo com as informações que foram repassadas para a imprensa, essa agenda que ele vai estar cumprindo em Russas é principalmente para assinatura de editais. Mais uma ação do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez é no estado do Ceará, mas vai estar utilizando o aeroporto aqui da cidade de Mossoró para estar realizando essa ponte até a cidade de Russas, onde ele vai estar cumprindo a agenda. Aqui no aeroporto de Ser Rosado, a gente consegue verificar através das imagens que foram posicionados dois helicópteros, helicópteros esses que já fizeram todo o monitoramento aqui da área para averiguar a segurança e também fazer o transporte do presidente Jair Bolsonaro até o estado cearense. De acordo com as informações, a equipe e a comitiva presidencialista já se posicionaram para garantir toda a segurança quanto a esse translado aqui da cidade de Mossoró para a cidade de Russas. Mais uma ação do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez no estado cearense, mas o aeroporto aqui da cidade de Mossoró será utilizado para realizar essa ponte.